Você é real! Carol tá desmaiada. Ela tem até tatuagem do U2, é verdade? Minhas duas irmãs têm. Mentira! Até grávida elas foram ao show. Nós fomos em todos aqui que tiveram no Brasil. Eu fiquei sabendo dessa história, Roberta. Quem sabe vocês não vão pra Nova York, já pensou? Vamos juntas? Vai ser difícil, né? Porque ganhar dois convites e nós fomos em três, vai ter briga. Não sei o que vai acontecer. Aí vai ter que comprar o resto. Ai, meu Deus do céu! Nós vamos sortear um e essa pessoa vai poder levar o acompanhamento. Já tá no lucro, né? Já pensou? Arrasou, né? Adorei! Adorei! Quero agradecer você que atendeu o nosso pedido assim. Coisa de dois, três dias a gente providenciou, né? Essa obra é uma obra, né? É, e você sabe que na verdade a gente já tava pensando em colocar alguma coisa na parede porque depois que colocamos a televisão, eu falei, bom, ficou meio manco. Ficou. Ficou. Peladinho. É, na verdade, no início não ia ter a televisão ali. Uhum. Depois, como foi um pedido seu por a TV, eu falei, não, vou ter que por alguma coisa aqui. Isso. E como essa promoção vai durar seis meses, né? Tipo, até julho a gente vai tá falando do YouTube, Nova York, e achei muito bacana a gente criar essa proposta pra dentro do nosso cenário, mas uma proposta que tenha harmonia, né? Isso. Aí, juntamente com o pessoal da Orion. Nossa, que são muito prestativos, né? Acho que deve ter uma pessoa lá dentro. Vamos recebê-lo. Verdade. Ele tá lá no nosso... Acho que tem alguém esquecido. No nosso cantinho especial no Capofo. Deixa eu receber então. Vem pra cá, Carlos da Orion Adesivos. Obrigada pela presença, Carlos. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Nós vamos falar dessas novidades, né, Carlos? Sim. Show. Sente-se. Fique à vontade. Então, o Márcio, né, que também é da Orion. O Márcio já é nosso parceiro. Nosso parceiro há muito tempo. Desde o primeiro, né, Ru? Isso. Desde o primeiro. É. E aí... A foto, né? Essa é a novidade, a gente mostrou, mas a foto... Estão reforçando, né? Quem impuniu, foi o adesivo, colou. Foi a Orion Adesivos, nossa grande parceira. Então, é legal esse trabalho que vocês realizam, né, Carlos? É. A qualidade do adesivo deles é absurda, né? Uhum. Você vê pela foto e tal. E aí veio essa ideia de fazer uma moldura, mas eu não queria uma moldura em madeira. Eu queria um material mais leve. Mais sofisticado, né? É, e combinou com a sua cadeira. Uhum. Né? Nesse acrílico aqui. Muito legal. E eu vou pedir pro Carlos explicar, porque assim, isso daqui é uma máquina específica de corte. É, foi feito no corte a laser, né? Material de alta qualidade, o acrílico. E todo o nosso material é muito especial mesmo. Trabalho com acrílico, MDF, né? Dá pra ter uma variedade de... Carlos, isso também, né? A criatividade pode ficar solta, né? Tudo, é. Isso foi feito também nessa máquina, né? Gente, a logo. Quando nós colocamos a logo, né, Rô, foi muito bacana, foi inovador mesmo. Você tem a ideia que a gente pode desenvolver qualquer tipo de produto, né? Isso daqui fica lindo, Má, pra um quarto. Olha que bárbaro você pegar e colocar uma foto aqui. Sim. Então, porque essa é a ideia também, né, Rô? A gente vai usar a logo dentro desse acrílico. E vai mudar. Por esses três meses. Depois a gente vai mudar, né? Isso. A intenção depois... Olha só. Quem sabe, pro final do ano, colocar um mural de fotos. Isso. Achei legal essa ideia, demais. Quem passou por aqui, né? De tudo que aconteceu durante um ano, tal. E aí, aproveitando, né, o Carlos, ele trouxe também esse mostruário de puxadores. Puxadores. Que é novidade em acrílicos, é isso, Carlos? É isso, novidade também. Uhum. Achei o máximo. Os puxadores. Então. Transparente. Olha que bárbaro. Vamos até lá, né? Pra mostrar. Transparentes. Achei o máximo. Então, pode trabalhar com a linha transparente, cristal. Pode personalizar as peças, né? Tá. Tem um catálogo de cores também, bem variado. Então, é uma nossa... Olha, tá vendo que tá adesivado um? Que bonito. Verdade. É gravado mesmo, né? Gravado no acrílico mesmo. É gravado no acrílico. Gravado mesmo. Olha, gente. Olha isso. Que legal. E você pode colocar... Tem a sua ideia. Pode desenvolver a peça conforme você faz ideia. Puxadorzinho de gaveta. Pequenininho. Pequenininho, tá? É. Olha que máximo, gente. Que graça. As miniaturas ali embaixo. Pra imaginação. Sim. Pedro vai mostrar. Então, hoje... Olha que graça. A gente não fica mais preso ao que existe no mercado pronto. Hoje em dia, você solta a imaginação. Se você tiver um profissional junto também pra ajudar nisso, espetacular. Perfeito. Isso que a Orion faz, não é? Dá essa... E o Carlos... Essa atenção, né, Carlos? Essa assistência. O Carlos é um profissional que já tá lá pra fazer isso também. Se você não tem um profissional na área de arquitetura, de design, pra te ajudar, ele vai estar lá pra desenvolver. Ele me ajudou a achar esse desenho aqui. Nós ficamos lá pesquisando. Uma graça. Tá super delicado. Tá leve. Tá leve. Tá romântico, né? Era pra combinar com as suas listras e com a sua cadeira. Uma graça. Preto e branco. Com a logo bem discreta, né? Nada muito pesado, carregado. Apesar de ter uma banda de rock, mas enfim, teve um equilíbrio aí. Eu gostei. Gostei muito. Era pra ser romântica mesmo. É. Sim. É o que você falou. Leve, né, Ru? Leve. E o custo-benefício do acrílico é muito acessível, não é, Carlos? Também. Isso ajuda, né? Tudo bem. É, eu acho assim, a pessoa vale a pena ir até lá, conhecer, fazer um orçamento. Carlos, pega pra mim, por favor, só pra você ver. Olha a opção de cores. Olha o tanto, né? Que bacana. De opção que você tem, de... Isso daqui você não tem na madeira. Sim. Pra fazer uma moldura, às vezes, de um quadro, né, pra um quarto, pra alguma coisa. Olha que bacana. Já aqui eu tenho uma infinidade. Em acrílico, gente, é levíssimo. É muito legal esse material, né, Carlos? Tanto que aqui foi colocado com fita dupla face. Olha, levíssimo. E fica pronto rápido também, né? Também. Não demora. Bacana. Uma semana tá instalado já. É. Se você for rápido pra escolher o desenho, tá rapidinho, já tá instalado. Uhum. Legal, Carlos. Essa novidade, então, da Oreo, adesivos. Que beleza. Né? E fica aqui perto da TV Marília. Fica pronto. Tem aí o telefone? Mas você quiser falar o endereço pra gente? Na rua Cedral, 146. Cedral, 146. Gente, o supermercado Florentino. Também tá com a próxima... A sede nova tá sendo... Vai ser lançada agora como projeto da Roberta, né? Ai, que legal. A sede da empresa. Vai ser um espetáculo. Olha que top. Vamos dar lá, hein? Fazendo cobertura. Vai oferecer muito mais pra... Vai ter mais espaço. Legal, Carlos. Eles trabalham... Olha... Paulinho tá mostrando aí algumas imagens, né? Toda parte de decoração, tecnologia, né, Carlos? Explica pra nós. Eles adesivam carros, né? Sim. Trabalha completo. Ali é tudo acrílico, né, Carlos? É acrílico. Corte a laser, dá pra trabalhar com MDF, com acrílico, com madeira, né? Uhum. É... Coro. Tem sapato ali cortado. Os plays, né? Gente. Olha que máquina. Placa de formatura. Dá pra fazer muito, né? É infinito, né? Tem até aí, né? Ai, não tinha um... Tipo, um troféu. Tem aí, produção? Pega pra mim, produção. Ah, só pra gente ter uma noção. Tem um relógio. Ah, é. Tem um relógio. Verdade. Relógios personalizados. Em acrílico. Obrigada. Não, isso daqui é só... Olha só que graça. Ó, é o acrílico... Vermelho, né? Vermelho. Que legal. Que diferente. Isso daqui você pode fazer em N cores, tamanhos, né? Uhum. Design. Que graça. Dá pra desenhar muita coisa. O formato que o cliente quiser. O modelo que ele quiser, né? Que show. Você é projetista, né, Carlos? Projetista e desenvolvimento. Olha, então a pessoa chega lá, e aí? Às vezes tá sem ideia, tá sem o profissional junto. É. Você já passa, né, as inspirações, algumas ideias. Isso aí. Legal, Carlos. Eu, por exemplo, não trabalho com os programas que o Carlos trabalha. Então eu precisava da ajuda dele pra desenvolver isso daqui. Eu falei, Carlos, eu quero... Eu passei a ideia pra ele. A gente... Uhum. Nós fomos pesquisando na internet, e aí eu deixei pra ele. E falei, agora... É com você. É com você. Tá. E aí você desenvolveu... Essa moldura. Muito bacana, Carlos. Gostei. Tô muito feliz com o resultado, viu? É bom. Gostou mesmo. Muito bacana. Adorei. Obrigada a vocês, especial, né? Ao Marcia, toda a equipe Oreo adesivos. Mais uma vez. Mais uma novidade aqui no nosso cenário novo. Recém-inaugurado, né, Rô? Tá com cheirinho de novo ainda. Que gostoso. Tô nas nuvens, eu falo. Que, nossa, esse projeto ficou lindo. E tem tudo a ver, né, com essas nossas ideias pra esse ano. A começar com essa promoção que a gente acabou de lançar. E outras muitas que virão a partir de agora. Então, nossa, veio muito em boa hora esse novo projeto clean, black and white, sabe? Branco e preto. Não, não tem erro. É muito bacana. Não tem erro. Branco e preto é chique. É chique. Não tem erro. Rô, e como andam os trabalhos, as exposições? Você tá pintando ainda? Estou. Estou, estou. Até trouxe uma colinha aqui, básica, né? É, você já conhece, né, gente? Gente, fino é outra coisa. Ela já foi pra Nova York, né? Já expôs lá. Olha que fino. Já. Duas vezes em Nova York. Já em Paris. Em Paris, no Louvre. No Carrossel do Louvre, duas vezes. Que lindo. E agora eu vou ficar por um ano expondo numa galeria lá em Nova York. Olha. Que é a Safira e Ventura Gallery em Nova York. Estou convidada, né? Fui convidada. Eles já estavam me sondando desde o ano passado, né? E aí eles me colocaram numa categoria como prata da casa. Nossa. Que bacana. E eu, né, depois de conversar bastante e tal, né, e ver, assim, uma empresa legal que viesse, né, me patrocinar, se unir, né, a esse projeto e tal. O Taust. Uau. Tá junto comigo nessa. Um beijo pro Guilherme, pra todo mundo lá do Taust. Apoiando você, levando você até Nova York. Então, ali foi o Alexandre, no caso é o Alexandre. Ah, tem o Alexandre do marketing. É o Alexandre que tá ali junto comigo. Que bacana. E, na verdade, é uma ação social que a gente tá fazendo, porque foi uma... não é só um patrocínio isso. Na verdade, o que eu me propus a fazer, junto com o Taust, junto com a Secretaria de Cultura, né, é fazer... assim, eu vou dar algumas aulas. Aham. Aham. Ah, Thaís, te mando beijos, a nossa secretária. Ah, Thaís, a secretária. Eu fiquei sabendo, porque eu fui de Mulher Maravilha na bagunça do circo, né. Hã, Bárbara. Ai, arrasei de Mulher Maravilha, com a lua festa. Foi muito divertido. E eu fiquei sabendo que a Thaís Monteiro, a Secretaria da Cultura, também tava de Mulher Maravilha. Vocês não se trombaram lá? Não encontrei ela, gente. Nós transmitimos ao vivo. Foi muito legal. Thaís, um beijo pra você, viu? E vem aqui no nosso programa, parece, tá? E aí, junto com a Denise, né, nós conversamos bastante, porque eu falei, eu não quero só pedir um patrocínio. Vamos transformar isso numa ação social. Sim. Né? E aí, foi que deu certo com o Taust, quando eu apresentei o projeto, né, lá pro... Pro Alexandre. Pro Alexandre. E, então, a Secretaria da Cultura já separou três espaços, onde eu vou estar dando essas aulas de pintura. Hum. E eu vou estar fazendo alguns trabalhos junto ao Taust. Aqui em Marília mesmo. Aqui em Marília. Quando eu já tiver esses projetos em andamento, eu vou poder estar vindo, falando... Isso, falar e explicar, né, Rô? Isso, explicar. Já... As obras já estão a caminho, de Nova York. Olha! Provavelmente a primeira exposição deve estar acontecendo agora, já em Março. E vai ser em New Jersey. Uau! Em Março? Já tá aí, Rô. Já, já tá aí. As obras já estão chegando em Nova York. Elas vão ficar... Elas vão ficar um ano lá. Tá. Né? Eu fico na galeria um ano. E... Nossa, que show. Então... Parabéns, Rô. É merece. De lá vai acontecer Paris, pode acontecer Berlim, pode acontecer Xangai, pode acontecer muita coisa. Nossa, que legal. Que bacana. Muito bom, Rô. Então as novidades, então, como artista plástica, né, Roberta Pauli. Como arquiteta aqui no Parque. Como arquiteta. Porque ela é nossa arquiteta oficial e amiga parceira aqui do Marília Convida. Muito legal. Parabéns, Ju. Obrigada. Se quer. E Carlos, obrigada por você ter vindo. Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? É que o nosso expositor vai estar nas principais lojas aqui da cidade e região. Vai estar com o trabalho oferecendo no mercado aqui de Marília. Isso mesmo. Orem adesivos em Roberta Pauli, tá aí o contato da nossa arquiteta. Então, olha, aproveitar aqui a presença dos dois grandes parceiros, vou chamar o VT, que o Márcio fez, que faz um resumo de todos os colaboradores que... Que legal. Que participaram, né, dessa reforma do cenário que aconteceu recentemente. Foram muitos parceiros, né, Rô? Pô, pra tudo isso acontecer em uma semana. Então, ali a gente fala de cada um. Vocês vão acompanhar agora. Eu quero agradecer demais a todos, tá? O seu Roberto, do Estofados Marília, que fez essas listras, né, no estofado. A cadeira, olha, da remate, decorações ali na Álvares Cabral. Aqui a gente já falou, né, tem a logo, a foto, que foi um charme, o diferencial, né? Órion adesivos. Quero agradecer mega atenção, o Stuart, o senhor Araújo, o pintor, o Celso, do GS Design. A Vânia Loiola também, com a nossa cortina. Carpetes Marília, com esse piso laminado, que ficou chique, mais claro, mais amplo, né? Palácio das tintas também, com as tintas, super suaves, lindas as cores, né? Enfim... Seu fotógrafo? Meu fotógrafo, que fez a foto, né, que é o Márcio Felício. Um beijo pro Márcio. Ele esteve aqui com a gente também, na inauguração do cenário. Esses são nossos parceiros. Vocês vão conferir. Pega o papel e a caneta, sempre fala. E anota o telefone de cada um, pra você também pensar no seu projeto, na sua reforma. Porque aqui só tem grandes marcas, grandes empresas. Vamos conferir. O que é? O que é? O que é? Aê, nossos colaboradores! Obrigada por mais uma reforma desse projeto incrível, novo cenário do Maíra Convida. Obrigada, Roberta Pauldi, obrigada, Carlos, da Orion Adesivos. Obrigada. Tchau!